Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor José, aqui na nossa casa do YouTube e nosso canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma aula de farmacologia, nesse contexto onde eu falo de um medicamento, os conceitos gerais e trago algumas curiosidades também. E hoje, então, é a vez da Mildarona. Eu sou o professor José, professor de farmacologia e fisiologia há mais de 12 anos e também professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A aqui embaixo. Então, se você não conhece a plataforma, aproveite. É a Netflix da Farmaco, com certeza. E eu peço o seu favor, comente aqui no nosso vídeo, ative as notificações, acompanhe o nosso canal todos os dias, clicando em se inscrever, eu conto com você. E, claro, deixa aqui o joinha para facilitar o engajamento aqui do nosso canal. Bora? Então vamos para a aula. Então, a Mildarona. A Mildarona é um fármaco antiarrítmico. Já vamos falar mais sobre a classificação e algumas características farmacológicas dela. Mas nós temos que entender, basicamente, como ela age. E a Mildarona é uma bloqueadora de canais de potássio. Veja só. Então, ela vai atuar bloqueando canais de potássio cardíacos, alterando o marca passo do nosso coração. Alterando a frequência do nosso batimento cardíaco. Então, olha só. Coloquei aqui na tela para nós, aqui no nosso slide. Como funciona a despolarização do nosso coração? Nós temos um intervalo chamado de PR, que é a prévia do potencial de ação. Aí nós temos o potencial de ação, que é representado aqui desde a sua pequena queda para a curva Q até a subida para o pico R e depois descida para o S, que é o complexo QRS, mostrando esse potencial. E depois, logo em seguida, o início, que é o intervalo QT, o início do processo de repolarização. Perfeito? Então, nós temos um potencial de membrana, bate o coração, relaxa. O tempo para o próximo batimento é a repolarização dele, cargas negativas dentro do coração, para que volte a possibilidade de um batimento. E como que acontece isso eletronicamente? Entrou cargas positivas e para ficar negativo dentro do coração, precisa sair cargas positivas, não é mesmo? Então, olha só. Entra cargas positivas, o sódio e depois o cálcio, no finalzinho aqui, começam a aumentar o potencial de cargas positivas. Vamos aumentar aqui essa imagem. Olha só. E assim, sobe a voltagem do nosso neurônio e depois que ele chega no pico, ele começa o quê? A cair a voltagem, porque abrem canais de potássio para a saída do potássio. Então, a repolarização depende muito, pessoal, dessa abertura de canais de potássio, porque vaza cargas positivas e ele volta a ficar negativo. Essa mudança de voltagem gera o fechamento, o fechamento dos canais de cálcio e de sódio e de voltagem independente e o neurônio volta ao estado negativo. Olha que fácil, olha que simples isso. Então, nós temos a fase 0, onde tem entrada rápida de sódio e entrada lenta de cálcio, aonde ele chega no potencial de membrana, que é mais ou menos 30 milivolts, lá no nosso intervalo QRS, como mostra na figura. Aí depois nós temos a fase 1, 2 e 3, que é de saída de potássio, pessoal. E ocorre, então, a repolarização. Então, esse processo é muito importante para a repolarização. E o quê a mildorona vai fazer, então? Ela prolonga a repolarização cardíaca, porque ela bloqueia os canais de potássio. Olha só que beleza. Além de ter efeitos, então, também sobre canais de sódio e cálcio e propriedades beta-bloqueadoras e alfa-bloqueadoras em menor atividade. Então, principalmente, ela prolonga o tempo para a repolarização, porque ela vai bloquear alguns canais de potássio. Então, ele é considerado um antiarrítmico de classe 3, né? Segundo a classificação de Val Williams. Ela tem como indicação principal fibrilação atrial, taquicardia que ventricular, fibrilação ventricular, taquicardia supraventricular paroxística e síndrome de Wolff-Parkinson-White. A administração é oral ou intravenosa, em alguns casos específicos. Ela é metabolizada, então, no tecido hepático, principalmente pela P450, do tipo 3 a 4 a mais utilizada, né? Para o metabolismo de medicamentos. Meia-vida, ela é muito prolongada na mildorona. Isso é uma característica muito importante desse fármaco, que pode trazer benefícios terapêuticos, mas também malefícios com efeitos adversos e com a possibilidade de interações medicamentosas em momentos longe da dose administrada. Então, olha só, a meia-vida da mildorona é de 20 a 100 dias. Olha que coisa, pessoal. A quantidade, o tempo que ela fica no nosso organismo. Como principais efeitos adversos, toxicidade pulmonar, toxicidade hepática, por causa dos depósitos que ela acaba causando no nosso organismo. Olha quanto tempo que ela fica no corpo. Fotossensibilidade. Isso mesmo. E nós vamos falar mais desse efeito adverso. Pode alterar a tireoide também, porque se você for olhar a molécula da mildorona, olha o que tem na molécula da mildorona. Iodo, galerinha. E o iodo é o precursor dos hormônios tireoidianos. Então, pode alterar, sim, a tireoide, causando, então, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Causar bradicardia. O prolongamento do intervalo QT pode causar arritmias também. Então, a dose e a indicação precisam ser perfeita. Pode causar neuropatia periférica, por causa dos depósitos do nosso corpo. Vejam que tudo é relacionado ao tempo de meia-vida na mildorona. Quanto mais tempo ela fica no organismo, mais ela vai se depositar no tecido e pode causar alguns problemas, sim, de maneira geral, no corpo. Distúrbios gastrointestinais também. Principais contraindicações. Bradicardia severa, bloqueio cardíaco de segundo ou terceiro grau, uma doença pulmonar grave, por exemplo, ou hipersensibilidade ao iodo, alguma contraindicação na utilização do iodo e ou a mildorona. Interações medicamentosas. Bom, ela inibe várias P450, várias subfamílias. Ela é ainda uma inibidora da CIP2-D6, CIP2-C9, CIP3-A4, o que pode aumentar os níveis plasmáticos de alguns fármacos extremamente importantes. Então, anota aí. Digoxina, varfarina, ciclosporina e outros antiarrítmicos também. Sendo assim, ele pode aumentar o risco de bradicardia e um efeito excessivo sobre o intervalo QT, tendo um aumento muito amplo do intervalo QT. Por exemplo, quando se utiliza beta-bloqueador, bloqueador de canais de cálcio e também outros antiarrítmicos junto com a mildorona. Então, olha quantas características precisam ser ponderadas quando se utiliza, então, esse fármaco. É preciso, então, o monitoramento regular da função pulmonar do paciente que utiliza, então, a mildorona por causa da fibrose pulmonar que ela pode causar, né? Toxicidade pulmonar, hepática e tireoideana. Isso é essencial, né? Para verificar se não há, então, toxicidade. Então, a mildorona pode ser tóxica para o pulmão, para o tecido hepático e para a tireoide. Então, precisa monitorar para não ter um susto na utilização desse fármaco. E aí, eu falei para vocês, aqui na lista de efeitos adversos, fotosensibilidade. E a gente pensa, bom, eu já ouvi falar bastante de toxicidade pulmonar em outras, ou em outras aulas. Toxicidade hepática, então, nem se fala, né? A tireoide já foi até estudada aqui no nosso perfil também, em outra aula. Mas, fotosensibilidade é pouco falado. Por isso que eu trouxe aqui para vocês por que que a mildorona causa fotosensibilidade, né? Porque eu sei que vocês são curiosos, né? Querem saber nas minúcias, né? A farmacologia. Então, a mildorona é uma molécula altamente lipofílica e por isso que se deposita no corpo e por isso que ela tem um alto tempo de meia-vida, dias e dias e dias. O que significa, então, que ela vai se acumular em tecidos ricos em lipídios, incluindo, então, o nosso maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Esse acúmulo leva, então, uma maior exposição à pele, à droga. Então, esse é o principal ponto. Ela chega muito à pele junto com seus metabólitos e se deposita na pele. Bom, a mildorona e os metabólitos, elas absorvem luz ultravioleta, né? Então, e luz visível, resultando na formação de espécies reativas de oxigênio e essas espécies reativas, os ROS, podem causar danos celulares direto e assim levando a reações fototóxicas. Além da reação fototóxica, a mildorona pode induzir reações fotoalérgicas. Nesse caso, a exposição à luz OV pode modificar a estrutura da mildorona e dos seus metabólitos, tornando eles o alergenos para a pele. E isso pode, então, desencadear uma resposta imunológica na pele e resultar em inflamação e danos diretos ao tecido cutâneo. Então, veja só o problema que é ter um tempo de meia-vida amplo, se depositar no organismo, trata uma coisa e complica a outra. Farmacologia não é para qualquer um, hein? Bom, espero que você tenha gostado da aula. Se você tem ideia de um fármaco que queira, né, que eu traga para o nosso perfil, para o nosso canal, coloque na descrição. Com certeza, eu vou olhar todos os comentários e numa próxima aula eu trago para você. Show? Fico por aqui, então. Obrigado pela sua atenção nesses pequenos minutos e até a próxima. Ah, espera aí. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, comentar aqui o medicamento, para um pouquinho, calma o coração, faz isso para mim, depois você vai para a próxima aula. Tchau, tchau.